Fala meu amigo do violão, beleza? Aqui é o Dalsinê Leandro e vamos para a nossa aula de violão hoje. Aprender um exercício motor muito da hora e um riff de violão que vai te ajudar a coordenação das duas mãos aí, a sincronia, beleza? Então vamos lá. O primeiro exercício se chama Psicato. A gente vai fazer o que? A gente vai deixar um dedo para cada casa e vai tocar o dedo 1 na casa 1, o dedo 2 na casa 2, o dedo 3 na casa 3, o dedo 4 na casa 4, beleza? E com a mão direita, ou usando a paleta ou o polegar, vai dar um impulso na corda. 1, 2, 3, 4. Depois vocês vão fazer em todas as cordas. Aí sobe. É o exercício motor. Beleza? Subiu, começa de baixo para cima, né? Aí vocês descem também, do mesmo jeito. Se vocês usarem a paleta, usem a paletada alternada. O que é a paletada alternada? É uma para baixo e outra para cima. Para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. E assim, consequentemente. Esse riff que eu preparei para a aula, a gente vai usar só as duas cordas do meio do violão. Se você for tocar com a paleta, você vai ter que tocar as duas paletando para baixo, no mesmo tempo. Simultaneamente. Beleza. Agora vamos para a tablatura. Olha na tablatura, a gente tem aí a descrição, que é casa 0. Então você vai tocar a corda solta. Casa número 3, número 5 e número 6. São essas casas que a gente vai usar para esse riff. Na primeira parte do riff, que eu separei em três partes, o som vai ficar assim. Na segunda parte, vai ser bem parecido, mas a gente vai para a casa 6, antes da casa 5. E no terceiro, a gente vai até a casa 5 e volta. Agora vamos lá. Smoke and the Ore. Vou fazer no tempo normal, depois eu faço mais lento. mais lento. Mais lento. Toda vez que eu chego na casa 5, eu seguro um pouco mais o tempo da nota. Isso me ajuda a manter a melodia desse riff no ritmo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Façam bastante o exercício. E esse riff aqui é bem legal para vocês tocarem. De lambuja, eu vou passar um riff bônus. Tá? É de uma banda que eu curto bastante. E é esse aqui, ó. Então vamos lá. Vocês podem acompanhar na tablatura. Também vamos usar só duas cordas para tocar esse riff. Então acompanha aí, ó. A gente vai estar tocando corda solta. Na mesma corda, casa 1 e casa 2. Nessa primeira parte do riff, a gente vai tocar a corda Lá, que é a quinta corda solta, alternando com a casa número 2, na corda Mi, que é a sexta corda. Tá? Então, acompanha na tablatura e veja como fica lento. Nessa segunda parte do riff, a gente vai fazer ao contrário. A gente vai colocar, tocar na casa 2, na corda Lá e alternando com a corda solta da Mi. Agora, vamos acompanhar aqui, lento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixe de curtir e compartilhar nas redes sociais aí. Eu estou deixando na descrição do vídeo aqui, no WhatsApp. As aulas em WhatsApp estão melhorando bastante. A gente está com bastante novidades vindo por aí. E os alunos que tiveram alguma dúvida, podem mandar a sugestão aí também. Tirar as dúvidas, mandar a sugestão de música, de vídeo, o que vocês quiserem aprender. A gente está aí para ajudar mesmo. Beleza, galera? Valeu! E aí E aí